Do lado direito da pista principal, sobraram apenas cinco vagas para quem vem trazer ou buscar alguém no aeroporto. É só o tempo de descer do carro. Aqui tem que ser rapidinho, né? Isso, bem rápido. Não pode... Só o tempo dele descer não dá nem para despedir direito. Não dá não, não dá para despedir não. Do lado esquerdo são as vagas reservadas para a polícia e mais uma pequena faixa, onde ainda dá para parar sem ser multado. É daqui até o final da pista. O espaço para mais ou menos dez carros, mas repare que aqui é proibido estacionar. Só pode parar para embarque e desembarque. Não é o caso desse carro aqui, ó, que já está estacionado há um tempo. Esse motorista vai ser multado, esse aqui também estacionou o carro aqui e a câmera está logo ali de frente. Esses que estacionam ocupam a vaga de quem vem rapidinho. Era o caso do José. Ele ficou dando voltas em torno do aeroporto até dar o horário certo da família chegar e não precisar pagar estacionamento. Porque só de entrar são 13 reais, a primeira hora. Aqui sempre paramos aqui, aguardamos minutos. Ninguém vem aqui para ficar o dia inteiro. Vemos aqui só para buscar e ir embora. Qual que é a opção que eu tenho agora? Pagar estacionamento. No anel externo, onde ficavam muitos carros estacionados, ninguém estaciona mais. Mas esse motorista arriscou, parou e desceu do carro. Você tem consciência que aqui você pode ser multado? Com certeza que não, porque está totalmente fora de controle isso aqui, né? Você provavelmente vai receber a multa já. Obrigado. A multa é de 195 reais e mais cinco pontos na carteira. O passageiro que usa aplicativo está com mais dificuldades também. Por duas vezes o chamado do Antônio foi cancelado. Eu acho que eles estão com medo de parar, de ser multado. Em três dias, as três câmeras do aeroporto já flagraram 37 infrações. Muita gente reclama e estaciona lá bem longe do alcance delas. Sem saber também, contando com a sorte, vai que eles passam aqui e podem me multar também. Este especialista em trânsito não concorda com a fiscalização eletrônica no aeroporto. O movimento aqui é pequeno, né? A gente só vê naquela hora que chega um avião, sai aquele avião e de repente acaba tudo, passa o tempo todo. Então nós temos muitos outros problemas, muito mais graves, que precisam ser resolvidos.